Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final assim emendada, projeto de lei número 1214-A de 2012, de autoria do deputado Atila Nunes, que proíbe a utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos automotores, com potência capaz de perturbar o trabalho ou sossego alheio, na forma que menciona. Em discussão, deputado Mink, por gentileza para discutir. Presidente Democrático Bacelar, eu vou discutir porque eu apoio esse projeto. Na verdade, existem também outras leis sobre poluição sonora. Eu mesmo tenho uma lei sobre, deputada Marina do MST, deputada Érica, deputada Dani Balbi. Eu tenho uma lei sobre saúde auditiva da população. Essa lei é uma coisa curiosa. Quem me pediu foi o nosso saudoso Betinho, que os caminhões da Conlurbe de noite não deixavam ele dormir, fazendo barulho. E essa lei é mais ampla. Fala, inclusive, sobre saúde auditiva nos locais de trabalho, os alarmes de garagem. A gente chegou a fazer levantamentos de audiometria. Os porteiros dos prédios, 70% ensurdecidos, com trânsito do rio, alarme das garagens, perda auditiva. Então, esse é um tema que, às vezes, as pessoas não dão muita importância. Mas, não sei se vocês sabem, é uma das principais queixas da população. Então, tem razão o deputado Átila Nunes de ir em cima desses aparelhos sonoros que têm um descontrole sobre a emissão sonora. Claro que existem outras legislações a respeito, já fomos alertados até sobre isso. Mas esse é tão específico que acho que vale a pena prosperar. Então, eu me congratulo. Obrigado, deputado Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Redação final, projeto de lei nº 4.299-A de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza as bibliotecas públicas do Estado a disponibilizarem exemplares de livros e legislações em braile, na forma que especifica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei nº 3.807-A de 2021, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que estabelece sanções administrativas à pessoa física ou jurídica, que fabricar, ofertar, vender ou distribuir vacina falsificada contra a Covid-19 e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei nº 2.515-A de 2023. Entrou ali, Marquinhos, deixe. Depois eu vejo. Deixe. 2.515-A de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o direito da gestante assistida por unidade de saúde da rede pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, cuja gestação termina em abortamento ou morte perinatal, poder permanecer em área distinta daquela onde estão alojadas as mães acompanhadas de recém-nascidos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1696-A de 2023, de autoria dos deputados Jair Bittencourt e Bruno Boarito, que classifica a defesa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro como de interesse público e serviço essencial na área da saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 721-2023, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que declara o município de Petrópolis como a capital do ciclismo de montanha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 424-23, de autoria do deputado Rafael Nobre, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Teixeira Júnior, Juninho do Pneu. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 799-2024, de autoria do deputado Dani Monteiro, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Abebe Biquila Costas Santos, o Réper BK. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, para discutir, deputada autora Dani Monteiro, por favor. Senhor presidente, primeiramente, declarar a abstenção do PSOL no projeto de resolução anterior da pauta, o sétimo. E agora, para discutir essa medalha, que eu acho que é uma medalha, uma homenagem a um artista fluminense, mas ela fala um pouco mais que isso, ela fala de um movimento geracional. BK, como é conhecido, a Abebe Biquila, é um dos maiores expoentes da cultura hip-hop aqui no nosso estado, tendo álbuns, inclusive, produções artísticas que datam de pelo menos uma década de produção. Isso está intimamente ligado, deputados e deputadas que agora escutam a discussão desse projeto, ao que fizemos ontem aqui no Palácio. Ontem, inauguramos a primeira exposição de grafite do poder público. E só foi possível, inclusive, que volto a agradecer, com o olhar atento e acolhedor do presidente Rodrigo Barcelá e também da chefia de gabinete, o Rui, e o setor de cultura da casa. Mas aí, minha querida charada Anibalbi, nós construímos ontem essa primeira exposição, inclusive, quem quiser pode ir lá ver no Palácio, estará até o dia 23, e o primeiro campeonato de break também. O break, que é um esporte olímpico tão importante, que pretende atualizar e reoxigenar as Olimpíadas. Hoje, o Brasil esteve fora, como já debati aqui anteriormente. E, V. Exª, presidente, apoiar esse campeonato de break é um estímulo enorme para os artistas. Ontem, eles deram um show na porta do Palácio e juntamos dois elementos fundamentais, que é a dança e o desenho, que é o grafite do hip-hop. Então, homenagear o BK é trazer o outro lado também dos elementos do hip-hop, que é falar da rima, é falar do beat e falar do nosso quinto elemento imaterial, que é o conhecimento. Então, o BK traz nas suas letras uma crítica à realidade vivenciada por jovens negros no nosso estado e no país, mas faz isso de uma forma lírica, de uma forma artística, de uma forma lúdica. O seu álbum, Castelos e Ruínas, com oito anos de visualização no Spotify, é um dos álbuns mais acessados, com mais de 100 milhões de visualizações. Bem como a sua música Planos, que também faz parte desse mesmo álbum. Seu álbum mais recente, O Líder em Movimento, fala diretamente da nossa militância, Dani, a militância do movimento negro e a militância que, inclusive, criou o BK. A Bebe Bequila tem o nome de um atleta negro consagrado que ganhou dois ouros olímpicos, mas esse nome, todo esse conhecimento foi passado através de sua mãe, Ana, que é uma militante histórica do movimento negro, que, inclusive, membra do Fórum de Mulheres Negras dessa casa, uma militante filiada ao MNU, o Movimento Negro Unificado, e ela criou e passou toda a sua sabedoria ancestral para esse que nos brinda com tanta arte, com tanta poesia e com tanta crítica social. É isso. Como diria BK, eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, de todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu avô, de quem sangrou para a gente chegar aqui. Eu sou a continuação de um sonho. Para discutir, presidente. Dani, por favor. Queria, antes de mais nada, declarar a abstenção da bancada do PCdoB ao projeto de resolução número 424 de 2023 e parabenizar a iniciativa da nobilíssima deputada Dani Monteiro pela entrega dessa medalha tão merecida que reconhece a trajetória artística do BK, esse jovem negro periférico nascido na Zona Oeste, que, com a sua poesia, marca gerações de jovens negros de uma forma tão delicada, mas tão assertiva, empenhando crítica social, valorizando e construindo o movimento hip-hop, o rap e todas as manifestações artísticas que expressam não só a dureza da realidade da população negra, pobre e periférica, mas também que possibilitam uma transcendência a partir da possibilidade de efetivação do sonho pelo seu ludismo, pela sua qualidade estética, BK é um marco da cultura negra brasileira, fluminense, e esse prêmio é muito merecido. Gostaria de perguntar à autora se ela abre com a autoria e, abrindo com a autoria, gostaria de solicitar ela. Parabéns. Obrigada. Presidente, pela ordem. Obrigado, Dani. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, é só para comunicar que ontem nasceu a Rubi... Eu ia falar agora, para dar os parados. Nasceu quase no dia do aniversário de Renata, não é? Nasceu a Rubi, filha de nossa Renata Souza. Eu ia falar agora. Ancestralidade. Ela chegou com saúde e, com certeza, com toda a benção do Papai do Céu. Parabéns, Renata. Aproveite. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio. Indicação legislativa número 207, 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro de Bento Ribeiro, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Poubel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Presidente, pela ordem, muito brevemente, é que deputada Verônica Lima entrou em contato agora comigo e solicitou com a autoria da medalha para o artista Bebe Bequila. Dani Balbi também acabou de pedir e abro também a outros deputados e deputadas que queiram também. Deputado Mink. Mink, Marina, Flávio. Flávio Serafim, deputado TH Joias. Marina do MST também. Deputado Serafim, por favor. Presidente, só registrar a abstenção da bancada do PSOL na indicação legislativa 207 de 2019. Perfeito. Consignado. Deputado Munir Neto. Pela ordem. Por favor. Eu, amigo presidente Marcelar, eu queria mostrar para todos ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo, o ranking de eficiência dos municípios de todo o Brasil. Mais de 5 mil municípios do Brasil e aponta a Volta Redonda como o quarto município do país e o primeiro no estado do Rio de Janeiro mais eficiente, considerando o atentimento básico à população e à receita da cidade. O levantamento mostra as cidades que fazem mais saúde, educação e saneamento com menos dinheiro. Então, eu queria parabenizar o prefeito Neto e toda a sua equipe que está no seu quinto mandato, faz um trabalho de excelência, cuidando cada vez melhor da população de Volta Redonda. Então, eu queria parabenizar e no expediente final eu vou estar mostrando mais um pouco de Volta Redonda. Parabéns, prefeito Neto e toda a sua equipe que continue assim, sempre pensando na população e nos mais carentes, mais necessitados. Presidente, eu queria aqui parabenizar o deputado Munir, o prefeito Neto, todo o secretariado de Volta Redonda, a população, porque esse é o quarto colocado em mais de 5 mil municípios brasileiros, não é pouca coisa. Quarto colocado no Brasil e primeiro colocado no Estado do Rio de Janeiro. São todos de parabéns. E, ao mesmo tempo, no nono da pauta, estou registrando meu voto pela TIS, transformação e indicação simples. Obrigado, deputado Munir, deputado Luiz Paulo. Anuncio indicação legislativa nº 318-2020 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador o envio de mensagem dispondo sobre os direitos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro não afetados pelas vedações da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, e da outras providências. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Bruno Dauaire. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa nº 335-2024, de autoria da deputada Marta Rocha, que indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de delegacia da criança e do adolescente vítima de CAVE no município de Campos dos Goitacazes. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares, ao meu lado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 6.544, de 2022, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que proíbe a exposição e comercialização de produtos similares, similares, perdão, junto aos produtos originais tradicionalmente conhecidos em mercados, supermercados, hipermercados, centro de compras e demais estabelecimentos comerciais varejistas localizados no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de defesa do consumidor favorável, de segurança alimentar favorável, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Val Seaza, Marina do MST, Anderson Moraes e Val Seaza. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Segurança Alimentar, Economia, Indústria e Comércio, e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário, para emitir e parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, pareceria favorável a emenda número 7, pela prejudicabilidade a emenda 4, pela emenda número 1 da CCJ, contrário às demais emendas, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, pela Comissão de Defesa do Consumidor. A presidência designa o deputado Vinícius Cossolino para dar o parecer, por favor. Sr. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, irmão, pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina do MST. Acompanho o CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada Marina, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nossa querida vice-presidenta, deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, pela Comissão de Orçamento. Presidente, o senhor não observou que ela está vestindo de orna. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, deputado Carlos Macedo. Parecer em conformidade com a CCJ. Muito obrigado, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está se emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 1095-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para pessoas encontradas em condição análoga à escravidão e refugiados nas empresas prestadoras de serviço no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, defesa dos direitos humanos, cidadania favorável, trabalho, legislação social, seguridade social favorável, economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Dani Monteiro, Dani Balbi, Anderson Moraes e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos, cidadania, trabalho, legislação social, seguridade social, economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente Rodrigo Amorim, por favor. O chefe de gabinete da presidência, o senhor Rui Bulhões, estava promovendo conversas paralelas ali. Ele anda muito elevado. O senhor Rui Bulhões está atrapalhando o bom andamento da nossa sessão, presidente. Tem algum andar alto aqui? Eu vou estar em 34. Pode o senhor andar, procurador-geral, por favor. Mandar o Rui para lá, uma semana. Favorável às emendas número 1, 2 e 4. Favorável com sub-emenda à emenda 3, contrário à emenda 5, presidente. Muito obrigado, presidente Amorim, pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania. Minha querida amiga, deputada Dani Monteiro, por favor. Presidente, o projeto fala do combate análogo à escravidão, especificamente para o contingente de refugiados que se torna cada vez maior no nosso país e no nosso estado, como a gente vem debatendo há diversos meses a partir do trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Viemos atendendo essas populações, essas populações organizadas em ONGs, em instituições, muitas vezes até com o trabalho imensurável de ONGs como a Caritas, que faz um trabalho ímpar no campo do refúgio, mas é isso, é preciso constituir dignidade e humanidade a essas pessoas, e o exercício da cidadania se dá através do trabalho e da garantia da renda para esses sujeitos. Então, no mérito, a Comissão de Direitos Humanos é favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Muito obrigado, deputada Dani Monteiro. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi, por favor. Parabenizando o deputado pela propositura, declaro o parecer favorável às emendas 1, 2, 3 e 4. Muito obrigado, Dani. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, Célia. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, por favor. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, mas... Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1493, de 2023, de autoria deputada Érica Taquimoto, que cria o programa de apoio à saúde mental para mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com as emendas da CCJ, de defesa dos direitos da mulher favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Novo pareceres emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável, concluindo por substitutivo. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tandir Vieira, Renata Souza, Anderson Moraes e Rodrigo Amorim, dependendo de pareceres das comissões de saúde, defesa dos direitos da mulher, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Deputada Amorim, a CCJ vai modificar. Na verdade, eu estava começando aqui com a autora, com a deputada Élica. Quando a gente discutiu essa matéria na CCJ, surgiu lá no debate um projeto de lei que já foi aprovado e está para autógrafo do deputado Della Role, similar à matéria. E aí, a ideia aqui era ou devolver a CCJ... Ou a gente já, para dar andamento, aprovar o parecer pela constitucionalidade com emendas e, eventualmente, depois a gente chama, como pode ser feito em qualquer momento, a gente chama os trabalhos à ordem e devolve a CCJ. Mas, pelo menos, já vai consignado aqui o parecer. Deputado Luiz Paulo, o que você acha? Presidente, a gente já discutiu esse tema na CCJ. O projeto da deputada Élica caminhou porque o do deputado de Itamoraí, o Della Role, não tinha sido sancionado. E agora já foi e já é lei. Então, só tem uma saída. Voltar à CCJ para a CCJ apresentar um voto modificando a lei aprovada. Não tem outra saída. Ou a gente pode aprovar aqui um pela constitucionalidade com emenda e fica o compromisso dessa emenda... Tá bem. Mas já tem uma lei. É melhor tecnicamente votar. Mas eu digo o seguinte, presidente... Ele falando sobre constitucionalidade com emendas, aí ele apresenta o parecer... E aí eu me comprometo na emenda. Já alterando a lei aprovada. Você vai dar uma presidência... Não, mas eu ajusto o projeto. Depois ele vai ajustar. Então, por favor. Então, eu vou me designar um novo relator. Vou me designar relator com âmbito da CCJ. Vou dar o parecer pela constitucionalidade com emendas, firmando o compromisso de ajustar o texto para não prejudicar o projeto da deputada Élica. Perfeito. Pela comissão de saúde, deputado Tandio Vieira. Deputado... Jaíbe Tencú, por favor. Comissão de saúde. Comissão de saúde. É, perfeito. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, deputado Jair. Pela comissão da defesa dos direitos da mulher, deputada Franciane Mota. Abre o microfone, por favor, Fran. Não, você fechou a câmera. Isso. Boa tarde, presidente. Voto, acompanha a CCJ. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Pela comissão de orçamento e finanças, deputado, vice-presidente Carlos Macedo, por favor. Sigo a CCJ, presidente. Muito obrigado, Macedo. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Decaração de voto, presidente. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Élica Taquimoto, por favor. Presidente, queria agradecer o apoio dos meus pares e levantar esse debate aqui, que eu acho muito importante. Eu vejo essa casa, vejo com muita felicidade, essa casa legislando para as pessoas com deficiência. E a pergunta que fica sempre, quem cuida de quem cuida? As mães atípicas, para muita gente que desconhece ainda esse conceito, esse termo, são as mães que cuidam de pessoas com deficiência, que tem alguma coisa atípica, devido a alguma deficiência física, mental. Então, a gente precisa dar o cuidado dessas mães. Eu sou mãe de três, eu acredito que muitas pessoas que estejam aqui, muitas mulheres sejam mães também. Muitas pessoas que estão nos assistindo. E a gente sabe que mesmo com toda a rede de apoio que a gente tem, a gente ainda tem muita dificuldade. São muitas questões que nos envolvem, que envolvem a maternidade. Questão de culpa, questão de responsabilidade, de uma sobrecarga. E aí, no caso das mães atípicas, a gente precisa dar um olhar muito especial para elas. Então, aqui a casa agora está legislando para cuidar dessas pessoas que quem cuida. O projeto, ele tem como objetivo desse programa garantir o acompanhamento psicológico dessas mães. E o programa será coordenado por uma Secretaria de Estado da Saúde e poderá ser implementado em vários municípios, com ampla divulgação nos hospitais, em unidades básicas de saúde e clínicas de família. E a proposta do projeto tem como objetivo garantir esse apoio psicológico às mães, esse acolhimento, garantir a visibilidade, fomentar o debate da necessidade do acolhimento dessas mães, garantir o cuidado médico, a atenção psicológica, que as mães tenham acesso ao conhecimento para compreender o transtorno e as necessidades de cada criança e as características. Tem muitas mães que não sabem, e a gente entende muito bem, não sabe lidar, porque as deficiências são infinitas, são múltiplas e têm várias nuances. Enfim, ajudar as mães atípicas a encontrarem os melhores e mais inclusivos ambientes para o convívio com seus filhos e suas filhas. Então, agradeço imensamente a votação dos meus pares, eu espero que o projeto caminhe e tramite bem pela casa. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Deputada Élica, dizendo que, primeiro, saúde a sua iniciativa também, como entusiasta da causa, entendo que a saúde mental dessas mães é extremamente importante para que elas tenham a capacidade cada vez maior de cuidar dos seus filhos numa realidade difícil, numa realidade complexa, mas, sobretudo, tão necessária e importante para que elas tenham saúde mental, para ter uma vida mais plena e feliz. Inclusive, presidente, pegando de novo a palavra rapidamente, aproveito para parabenizar a condição de vossa excelência na Comissão das Pessoas com Deficiência, muito feliz com a sua condição, muito orgulhosa do seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, deputada Élica. Deputada Carla. Cumprimentando, senhor presidente, cumprimento a todos os outros colegas e vim aqui somente para poder parabenizar a deputada Élica, parabenizar todos os deputados que se sensibilizam com a causa das famílias atípicas, e, inclusive, hoje, em nossa reunião, o que mais a gente observa é que são vários partidos preocupados com o bem-estar das pessoas com deficiências, em especial as pessoas atípicas. Então, o que eu falo sempre, eu hoje coordenando a Frente Parlamentar de Autismo nessa casa das pessoas com autismo, eu digo que essa é uma causa apartidária, suprapartidária, e é uma causa que une todos os segmentos e deve também unir toda a sociedade. Então, parabéns, Élica, se a gente puder. Parabéns também ao deputado, ex-deputado Delaroli, que também encaminhou um projeto de lei que se tornou legislação. Parabéns ao comportamento da Comissão de Justiça e Redação, do presidente Rodrigo Bacelar, no encaminhamento para aperfeiçoar cada vez mais essa legislação vigente, desse encaminhamento feito pela Élica, e dizer que a União faz a força e que a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro tem um trabalho forte, empenhada, e os deputados também comprometidos com a causa dos deficientes. Muito obrigada, senhor presidente. Perfeito, deputada Carla. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 3.891, de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que declara o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, localizado na rua Antonieta Gomes de Oliveira, sem número, Jardim da Paz, em Magé, como patrimônio material histórico, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Social. De Desenvolvimento Regional, perdão. Para emitir parecer pela CCJ, meu querido presidente, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, Parecia favorável, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Sr. Presidente, para declarar voto rapidamente. Deputado Vinícius Cossolino, para declarar declaração de voto. Sr. Presidente, o Parque Barão de Mauá, que se localiza em Magé, foi gravemente devastado por um derramamento de óleo decorrente do rompimento de um cano da Reduc, que vazou cerca de 1,3 milhões de litros de óleo no ano de 2000. E o que devastou gravemente toda a área. A área inicialmente foi recuperada pela compensação de recursos advindos da compensação de multas ambientais. É uma área que é uma área de proteção ambiental. E durante esses 20, quase 24 anos, ela foi uma área que veio sendo recuperada através do trabalho, sobretudo, de pescadores locais. E neste ano, essa área de 113 campos de futebol, ela foi completamente reintegrada, foi uma área que foi contemplada por um parque estruturado pela Prefeitura de Magé. Um parque com deck, um parque com ciclovia, um parque que contempla todo um paisagismo com uma torre de observação com 11 metros de altura, proporcionando uma visão única, eu diria, na Baixada Fluminense, entre a Baía de Guanabara e a Serra, Magé é um município que tem uma localização privilegiada entre o mar e a montanha. E isso, com alojamento para pesquisadores, lanchonete, espaço para exposições, tornando esse espaço uma referência em educação ambiental e pesquisa. Eu acho que as pessoas da Baixada Fluminense há pouco tempo jamais pensariam em ter ali em nossa região um espaço como esse, um investimento de cerca de 7 milhões de reais feito pela Prefeitura de Magé e que logo em breve será inaugurado pelo município. E a declaração desse parque como patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro é um reconhecimento formal de sua relevância e também um passo importante para garantir a sua preservação e valorização contínua. Eu tenho muito prazer, muita honra em ter participado na época em que fui secretário de governo do município, ajudei a construir esse projeto, ajudei a licitar esse parque, tenho acompanhado a execução desse projeto, hoje, como deputado, propus esse projeto de lei aqui para reconhecer esse patrimônio do nosso Estado, de toda a Baixada Fluminense, enfim. E logo em breve, na inauguração, vou convidar todos os colegas deputados, o presidente, para estarem juntos com o nosso prefeito Renato Cozolino, celebrando esse marco dessa vitória ambiental do Estado do Rio de Janeiro, porque a prospecção de petróleo ela é uma ferramenta de enriquecimento econômico do nosso Estado, mas, por vezes, nós temos esses acidentes ambientais que nos causam transtornos ambientais gravíssimos e esse parque, ele é, sem sombra de dúvidas, uma demonstração de que, com esforço de pescadores locais, inicialmente, mas que depois, com o braço do poder público, nós conseguimos superar superar e entregar aos moradores locais, aos pescadores, agora, também, à comunidade científica, ao turismo, um equipamento significativo que vai valorizar a nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Consolino. Nada mais. Senhor presidente, pela ordem, em tempo, o deputado Luiz Paulo acabou de me avisar aqui que a emenda da CCJ transformou o projeto em patrimônio imaterial. E eu gostaria de fazer uma questão de ordem para que fosse transformada em material, porque o parque, ele é, com certeza, físico. Então, eu gostaria de fazer essa questão de ordem e manter a constitucionalidade pura do projeto, porque não tem como ser imaterial, é um parque, é um espaço físico. É possível corrigir na emenda? É, então, corrigir na emenda. Na própria emenda, acho que é possível corrigir. Deputado Luiz Paulo? Não precisa de emenda. Sim, não é? Agradecendo aqui ao deputado Luiz Paulo pela sempre diligente observação. Na CCJ. Deputado Carlos Mink, V. Exª deve conhecer a história do parque. Conheço, e realmente V. Exª tem razão. Não é uma tradição cultural, é algo físico, portanto, cabe o material mesmo. Então, autorizamos a revisão. No próprio parecer da CCJ, já podemos corrigir e incluir a emenda na redação do vencido já colocada como material. Obrigado. Então, nada mais havendo a declarar, damos início, então, ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Munir Neto, que possui 10 minutos regimentais. 10 minutos. Então, o primeiro, mas o primeiro está o Munir. Eu só não posso abrir. É o segundo, Luiz. O Munir foi mais rápido que o Luiz hoje. Hoje aconteceu uma coisa rara. O Munir foi mais rápido que o Luiz na inscrição, que o deputado Luiz. Sr. Presidente, é a comemoração do quarto lugar de Volta Redonda no ranking de todos os municípios brasileiros em transparência, investimento em qualidade na educação, na saúde. Então, prioridade absoluta para o deputado Munir, que é sobrinho do prefeito de Volta Redonda. Irmão, irmão. Deputado Munir Neto, por favor. Só um minuto. Boa tarde, presidente Fred Pacheco, meu presidente na comissão da pessoa com deficiência, meu presidente na comissão da CPI do plano de saúde. parabéns pelo trabalho que se desenvolve. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Só não abri mão para o meu líder, Luiz Paulo, falar na minha frente para ele poder me ouvir também nesse momento tão importante. Ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo, onde aponta a Volta Redonda como o quarto município do país e o primeiro do estado do Rio de Janeiro entre mais de 5 mil municípios o município mais eficiente, considerando o atendimento básico à população e à receita da cidade. O levantamento mostra as cidades que fazem mais em saúde, educação e saneamento com menos dinheiro. O estudo da Folha de São Paulo, que conta com consultas as instituições renomadas como a USP, Universidade de São Paulo, FGV, Fundação Getúlio Varga e INSP, Instituto, sempre lucrativos dedicados ao ensino e à pesquisa. Eu queria aqui parabenizar o prefeito Neto e toda a sua equipe e eu fico muito honrado, presidente Fred, porque eu fiz parte dessa equipe por mais de 15 anos como secretário de Assistência Social. Se eu for falar da Assistência Social de Volta Redonda, eu digo que Volta Redonda é referência da assistência não só no Estado do Rio, mas em todo o Brasil, porque tem vários projetos e programas que atendem a população, toda a sua cidade, principalmente as mais necessitadas, as mais carentes. Volta Redonda tem 37 crais, 37 centros de referência da Assistência Social, que é a porta de entrada. É a cidade do Brasil que tem o maior número de crais por número de habitante. Na assistência, nós temos vários centros dias, centros dias para pessoa idosa, centros dias para pessoa com deficiência e tem o centros dias para pessoa idosa com Alzheimer. o único público da América Latina, aonde recebeu vários prêmios, inclusive, no mês de agosto, foi indicado pela deputada Laura Carneiro e ganhou um prêmio do governo federal. Então, a gente fica muito feliz de ver Volta Redonda ser colocada como a quarta colocada melhor cidade do Brasil entre mais de 5 mil. O prefeito Neto está no seu quinto mandato e pegou uma administração em 2021, uma cidade totalmente destruída. O antecessor dele, infelizmente, acabou com a cidade que tinha sido prosperada por 20 anos. O Neto pegou três folhas de pagamento sem ser paga, devendo 250 milhões para os fornecedores, 50 milhões para a Light, 50 milhões precatórios, e deu a volta por cima ele e toda a sua equipe. Hoje, Volta Redonda é referência na saúde, na educação, na assistência, na infraestrutura, na segurança, é porque é um gestor competente e honesto. Se a gente for falar de saúde, quando ele assumiu a prefeitura, os dois maiores hospitais públicos do sul fluminense, tanto o hospital São João Batista como o hospital Munir Rafu, o hospital do retiro, estava em intervenção. hoje, o hospital do retiro, administrado belamente pela Márcia Cury e o hospital São João Batista, aonde o Sebastião Faria, atual vice-prefeito, fez uma administração de excelência, voltaram a ser referência e atende não só a população de Volta Redonda, como toda a população sul-fluminense. Além de falar do trabalho básico nos postos de saúde, são mais de 46 postos de saúde aonde fazem o atendimento primário com excelência e fazem com muita qualificação todos os postos de saúde com médicos atuantes em todo período de trabalho. Além disso, existem várias policlínicas de excelência, existe a policlírica da pessoa idosa, existe a policlírica para a mulher, existe a policlírica do coração e lá no estádio Raulino de Oliveira existe a policlírica da cidadania, deputado Luiz Paulo, aonde tem um atendimento de médico especializado de mais de 20 especialidades. Passam no estádio municipal Raulino de Oliveira o estádio da cidadania mais de 5 mil pessoas por dia e isso faz a gente muito feliz sabendo que a saúde de volta redonda é uma referência e para o ano que vem está se programando transplante de coração para ser feito em volta redonda no hospital Unimed pelo SUS transplante de córneas que será feito no hospital São João Batista e também no hospital da Unifoa e o transplante de rins e fígado no hospital regional que atende toda a região sul-fluminense. Então a saúde de volta redonda realmente é uma referência e o neto quer fazer da saúde de volta redonda junto com a sua equipe a melhor saúde do Brasil e eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir. Quando a gente fala de educação também volta redonda está disparada na primeira colocação do estado do Rio de Janeiro quando a gente fala em cidades acima de 200 mil habitantes acima de 100 mil habitantes. Volta Redonda inaugurou esse ano uma creche a maior do Brasil que atende mais de 400 crianças em tempo integral. São centenas de colégios públicos atendendo a população de volta redonda. O índice que teve volta redonda agora no índice nacional foi o melhor do estado do Rio de Janeiro para cidades acima de 100 mil habitantes. Então a gente fica feliz de ver volta redonda avançando a cada dia após pegar uma gestão totalmente destruída. Então quando se quer fazer é possível é trabalhar com honestidade e competência. O saneamento básico também de volta redonda avança a cada dia aí eu faço um parabenizo o presidente do SAI de volta redonda o engenheiro Paulo César pelo trabalho que ele faz há anos à frente daquela unidade. Parabéns engenheiro Paulo César e toda sua equipe porque o SAI vem avançando a cada dia e esperamos que no próximo ano a gente tenha todo o esgoto da cidade tratado 100%. E a finanças realmente o Neto busca diariamente o aumento da sua receita sem aumentar os impostos. E isso aqui eu agradeço também ao deputado Luiz Paulo nosso líder que vira e mexe quando o Neto me fala sobre isso eu falo vamos consultar o meu líder o líder Luiz Paulo porque ele vai dar o caminho das pedras e isso que está acontecendo em volta redonda vem ganhando a cada dia mais mais e mais receita para poder investir na educação no social na saúde na infraestrutura na segurança volta redonda hoje é um canteiro de obras tem mais de 300 obras em andamento temos que agradecer muito o apoio do governador Cláudio Castro deu a cidade de volta redonda o apoio do deputado Luizinho que é o presidente do partido que o Neto participa o PP aonde o Luizinho doutor Luizinho quando foi secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro ajudou muito volta redonda agradecer também o secretário Luan pelo trabalho que ele desenvolve na sua secretaria e hoje volta redonda está construindo quatro viadutos e uma ponte asfaltando toda a cidade e isso nós precisamos agradecer realmente ao governador Cláudio Castro e ao secretário Luan então presidente eu finalizo aqui mais uma vez parabenizando o prefeito Neto toda a sua equipe agradecendo a todos que ajudaram direta e indiretamente por volta redonda ter sido quarto colocado no ranking nacional disputando ou junto com mais de cinco mil municípios ele ser o quarto município nacional é uma vitória muito grande para o gestor então a gente fica feliz e falar que volta redonda é o primeiro do estado do Rio e o único entre os vinte primeiros São Paulo tem dez cidades entre os vinte primeiros então nós precisamos trabalhar muito o estado do Rio de Janeiro para poder colocar mais cidades mais cidades mais cidades do estado nesse ranking melhor qualificado muito obrigado presidente obrigado a todos que nos assistem uma boa tarde obrigado deputado Munir Neto próximo orador escrito é o deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Fred Pacheco sendo substituído nesse exato momento senhor presidente senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj deputado Munir tive oportunidade de pedir uma questão de ordem em plenário depois da sua fala para parabenizar o prefeito Neto toda a sua equipe e a população de volta redonda que escolheu há quatro anos atrás o prefeito Neto para ser o seu quinto mandato à frente da prefeitura de volta redonda e a decisão à época foi absolutamente oportuna porque sabe bem vossa excelência que volta redonda é chamada cidade do aço e mesmo sendo a cidade do aço o prefeito anterior quebrou a cidade mesmo sendo a do aço e o prefeito Neto colocou-a novamente nos trilhos feitos de aço e vai está concorrendo ao seu sexto mandato e a não ser que haja um cataclisma possivelmente a população de volta redonda o reconduzirá ao sexto mandato e a notícia que o senhor traz no dia de hoje é muito propícia porque é o êxito de uma gestão e o que mais a gente precisa no nosso estado do Rio de Janeiro são de prefeitos e governadores que além de ser políticos sejam gestores saibam constituir equipes e saibam coordená-las saibam o que cobrar o que pedir e agir alterando os rumos exatamente daquelas áreas que não tiverem correspondendo e o prefeito Neto faz isso com maestria função da sua paciência da sua integridade da sua capacidade de coordenação da sua capacidade política e da forma transparente como ele faz a gestão já tive a oportunidade com vossa excelência visitar o prefeito Neto em volta redonda e lá vi que o gabinete dele é um gabinete aberto onde transitam vereadores secretários etc mostrando que ele não tem absolutamente nada a esconder é quase que eu diria assim uma prefeitura participativa mas que a decisão final o chefe do executivo que ele o é cabe a ele então esse quarto lugar no Brasil em matéria de gestão realmente é uma um mérito incontestável incontestável e eu volto a dizer se tivéssemos políticos com a capacidade de gestão que tem o Neto não vou dizer nos 92 municípios não quero nem isso em um terço dos municípios o estado do Rio de Janeiro estaria muito melhor e principalmente se o espírito do Neto pairasse no governo do estado ficaria mais feliz ainda viu deputado Jair Bittencourt porque falta o governo do estado exatamente isso capacidade de gestão dito isso queria prestar aqui alguns esclarecimentos ontem tivemos aqui discussões intensas sobre a exoneração do senhor Marcos Vinícius Amin Fernandes da Secretaria da Casa Civil e a pretensa nomeação do senhor Felipe Lobato Cury para o lugar do senhor do senhor Amin ambos delegados de polícia não vou reviver tudo que foi dito aqui tanto pela oposição quanto pela base do governo uníssono aliás os adjetivos qualificativos dos mandatários da base do governo foram muito mais carregadas até do que os adjetivos qualificativos dos oposicionistas lá do que eu me situo mas o curioso daquela nomeação e exoneração que foi noticiada a nomeação e exoneração deu na imprensa como um todo e no único lugar que cabia exonerar e nomear não tinha nada escrito que era no diário oficial parece que o governo do estado esqueceu que nomeação e exoneração se faz pelo diário oficial e finalmente no diário oficial de hoje com a data de 3 de setembro de 14 saiu a exoneração do senhor Marcos Vinícius Aminha Fernandes e no decreto também do dia 3 sai a nomeação do senhor Felipe Lobato Cury só hoje que saiu e também evidentemente saiu as exonerações e nomeações do secretário da casa civil então só fazendo o registro outro registro que eu queria fazer é que eu volto a dizer as pessoas tem dificuldade de ler meia dúzia de linhas as pessoas que noticiam e muitas aqui dentro porque quando eu cheguei aqui no plenário ontem e hoje também todo mundo dizia assim o governador e o prefeito decretaram ponto facultativo no dia 18 e 19 cheguei na CCJ hoje ouvi isso de alguns assessores eu dizia vocês não leiam no diário oficial não é isso que está escrito está escrito aqui no decreto 49 271 49.271 de 3 de setembro de 24 publicado a hoje que dispõe sobre o expediente dos órgãos da entidade da administração pública estadual direta e indireta nos dias 18 e 19 de setembro de 24 na capital do estado do Rio de Janeiro em razão dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América e do festival Rock in Rio que são eventos que vão começar no início da noite tipo 19 horas diz o decreto artigo 1º o expediente dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta nos dias 18 e 19 de setembro de 24 na capital do estado do Rio de Janeiro terá início às 8 horas em encerrar a CEA às 15 horas em razão dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América e do festival Rock in Rio não tem ponto facultativo nenhum aleluia que não tem o que mais a gente precisa é trabalhar é uma antecipação de horário é casa é claro isto é um decreto do poder executivo vai caber ao presidente da casa aderir ao decreto ou não de antecipação de horário não é ponto facultativo quem faltar evidentemente será registrada a falta então fiz questão também de fazer esse esclarecimento e queria por último deputado Munir eu cheguei em casa ontem eu confesso ao senhor que eu estava um estenuado afinal de contas eu não tenho os 30 anos do deputado Jair Bittencourt são 78 e dois terços e ontem eu só consegui almoçar aqui com a minha marmita às 18 horas e 15 minutos porque até aí foi virado e um dia com muitas falas muita briga muita tensão etc etc eu digo cheguei em casa tomei banho e jantar não vou porque almocei 18 e 15 resolver ligar a televisão para ver a novela renascer aí eu disse mas você ainda tem tempo de ver novela sempre que posso vejo sim principalmente novela de costumes o que eu aprendi sobre plantio de cacau na Bahia foi uma grandeza não sabia nada sobre plantio de cacau na Bahia e acho que algumas novelas de época são muito enriquecedores para a gente sentir a história de cada tempo mas no intervalo entra uma propaganda eleitoral do candidato Ramagem e há muito tempo me lembrei deputado Fred do Stanislau Ponte Preta vossa excelência não conheceu Stanislau Ponte Preta era um homem que escrevia algumas crônicas além de outros talentos de fazer shows mas escrevia as crônicas e era na época da ditadura que o senhor tinha se lembrado o golpe de 64 e ele inventou uma sigla porque a época da ditadura chegou até ter alguns desvairados que por causa do golpe quiseram mudar até a lei da gravidade podiam mudar a lei da gravidade e ele cunhou e fazia isso numa coluna o termo febeapá o febeapá seria a febre de besteira que assolava o país e eu quando ouvi o programa do ramagem eu me lembrei do febeapá porque ele dizia a seguinte pérola com uma cara de anjo eu na lava jato prendi todos os bandidos mas eu não vi o nome dele despontar na lava jato mas prendeu todos os bandidos e os que ficaram soltos estão hoje no PT ou na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro deputado serafim eu tive oportunidade de duas vezes ser secretário da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro antes de ser deputado fui secretário de obras quatro anos de 89 e 92 e nos dois últimos anos respondi também pela secretaria de urbanismo e meio ambiente tem um corpo técnico um corpo funcional altamente gabaritado será que ele queria dizer que os funcionários da prefeitura são bandidos ele é um candidato a prefeito ou ele queria dizer que alguns políticos que dá lá o são qualquer que seja a versão não é digna de um candidato e nem é digna de um candidato insinuar isso de nenhum partido político de nenhum não é do PT não de nenhum porque se o senhor olhar os quadros do PL a partir da sua cúpula nacional tem um bocado de gente encrencada na justiça até o talo mas eu jamais diria que bandidos estão no PL eu jamais diria isso conheço quadros do PL de excelente qualidade com inclusive vossa excelência deputado Jair Bittencourt e outros tantos mas quem disse isso foi uma liderança do PL o senhor Ramagem delegado da Polícia Federal que teria obrigação maior por ser um homem da lei de verbalmente não agredir ninguém mas eu ouvi ninguém me contou depois soube que essa propaganda está impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral eu digo que tempos nós estamos vivendo imagine que escândalo eu chegasse aqui dizer que o partido X só tem bandido eu deveria ser objeto de ir para o conselho de ética porque todo partido o nome é partido se fosse todo mundo junto não era partido era inteiro mas tem gente de bem e tem gente que não é de bem todos sem exceção todos sem exceção mas a maioria dos partidos é de gente de bem até porque se não for assim para que ter política partidária porque não tem nenhum de nós aqui dentro que não pertença a um partido político e não tem nenhum partido político aqui dentro que não tenha gente que tenha se desviado do caminho em todos sem exceção em todos sem exceção mas volto a dizer a maioria é de gente de bem que vai para a política para transformar positivamente a sociedade quer seja na área econômica quer seja na área social então queria fazer esse registro porque é difícil você está na frente da televisão e ouvir uma sandice dessa você quer atacar os seus adversários ataque faz parte do jogo político atacar a prefeitura como um todo um quadro daquela qualificação é tempos difíceis mas também entendo como dizia o nosso querido governador que já morreu Leonel de Moura Brizola o povo nas urnas sempre tem razão muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo próximo orador escrito é o deputado Jair Bittencourt senhor presidente presidente Fred Pacheco é uma honra usar dessa tribuna sua presidência de vossa excelência meu amigo deputado Jordi meu amigo deputado Flávio Serafini parabéns deputado Munir Neto transmita ao meu colega eu sou ex-prefeito na época do Neto Itaperuno Neto em Volta Redonda carinho abraço parabéns por Volta Redonda por mandar de vossa excelência que Deus continue abençoando muito aquele município que só prospera que Deus abençoe também toda a população de Volta Redonda cumprimentar meu amigo deputado Luiz Paulo e agradecer a saudação eu como membro do PL estar qualificado entre os bons quadros do partido e agradeço o sorriso também do deputado Flávio Serafini que é meu amigo mas hoje eu venho aqui senhor presidente para uma questão que não é de alegria muito pelo contrário muito menos de eficiência de administração pública como a gente viu falar de Volta Redonda Itaperuna que é a minha cidade passa por momentos gravíssimos na gestão municipal a conta do prefeito reprovada todas elas e eu vou mostrar aqui um pouco do que isso está gerando no município de Itaperuna Itaperuna já foi referência na área da saúde e eu falo com propriedade porque eu fui secretário municipal por oito anos com muito orgulho do ex-prefeito Pérez Olivier de Paula e fui prefeito por quatro anos e conheço modestamente a administração do município de Itaperuna Itaperuna vive o seu pior momento já tivemos uma saúde entre as três melhores do estado inclusive nos programas de saúde da família sendo pioneiros no ano de 97 junto com Niterói e hoje Itaperuna não tem medicamentos Itaperuna chegou a ficar quatro meses com salários atrasados dos RPAs somando 24 milhões de reais no ano de 2023 e um pedágio de 24 Itaperuna acumula uma dívida de 130 milhões executadas deputado Galeasso na receita federal somente de INSS e de fundo de garantia o que quer dizer isso que atual prefeito do município não recolhe os direitos dos trabalhadores daquela cidade 29 milhões de fundos de garantia 25 milhões de fundos de garantia e quase 107 milhões de INSS gerando bloqueios atrasos nos repassos e o pior gerando uma multa de mais de 7 milhões de reais para o município que vai ser pago com o dinheiro do contribuinte não vai ser pago com o direito com o dinheiro desse mal gestor e aí nós fomos buscar o fundamento de tudo isso que está acontecendo dos atrasos no pagamento Itapiruna hoje deve a empresa que fornece a merenda escolar pagou um pedaço recentemente mas ficou mais de um ano sem pagar merenda escolar de baixíssima qualidade os alunos vocês vão ficar apavorados Flávio os alunos do município ainda não receberam o kit escolar e nem os uniformes do ano de 2024 e nós já estamos em setembro não há entrega merenda de baixíssima qualidade faltando chegou a faltar merenda há uns meses atrás liberando as crianças as duas horas da tarde e outros ao meio dia porque não tinha almoço era um biscoito e tudo que eu estou falando a população está acompanhando e sofrendo não tem medicamentos nos pós-saúde não tem exames há poucos dias atrás nós pedimos um levantamento o exame de colonoscopia tinha 1.200 tinha 1.200 pessoas na fila para fazer porque tem 2 anos que não faz exame de colonoscopia em Itaperuna que é uma cidade polo e regional e aí nós fomos buscar no próprio site do governo no GOVBR que traz a transparência o que que isso tem gerado o que que tem gerado isso o que que a prefeitura não tem remédio não tem merenda não tem uniforme porque o prefeito municipal prefeito Alfredão junto com seu filho deputado federal Murilo Gouveia que é realmente quem de fato manda na prefeitura de Itaperuna ele simplesmente dados que eu vou dar aqui do site oficial da prefeitura eles simplesmente passaram a folha de pagamento do município em julho de 2021 era de 11 milhões 423 mil reais em julho de 2024 ela foi para 19 milhões 125 um aumento de 167% nos valores em menos de 4 anos 3 anos praticamente e aí isso tudo tem uma explicação deputado sempre nos anos de eleição qual município que aguenta cumprir os seus compromissos com aumento de 167% na folha de pagamento isso está aqui no quadro que eu fiz e eu vou disponibilizar para os deputados dessa casa porque o deputado Alan Lopes também recebeu essa denúncia e outros deputados vão receber e aí eu fiz um levantamento também pelo número de professores servidores e cargos comissionados contratados o último concurso Flávio de Itaperuna foi em 2012 então todo esse acréscimo no município foi por contrato cargo de confiança e uma alteração que eles fizeram na legislação tirando cargos efetivos para transformar em cargos comissionados o deputado Fred Pacheco em 2021 em julho de 2021 a prefeitura tinha na educação 1.216 pessoas ou efetivas ou contratadas ou comissionadas hoje ela tem 2.384 pessoas 229% no aumento de número de pessoas contratadas e pasmem do ano de 23 para 24 do ano de 22 para 23 foi quando eles começaram no fim antes de julho de 23 o processo de contratação para essa eleição porque eles contratam essas pessoas e eu vou mostrar aqui para sua maioria serem cabos eleitorais formar nominatas de partido temos nomes em julho de 22 eram 1.330 em julho de 23 1.880 500 pessoas a mais em julho de 24 2.384 pessoas contratos temporários sem apoio na legislação com o minimozinho de um processo seletivo muito duvidoso que eles fizeram e aí o ex-secretário de educação o senhor Oliver Trajano foi secretário de saúde fez o mesmo procedimento na saúde foi secretário de ação social fez o mesmo procedimento na ação social e agora ele saiu da secretaria de educação para comandar a campanha de reeleição do prefeito Alfredão depois de ter feito essa desordem na secretaria municipal de educação inclusive utilizando o recurso do fundep para pagar a RPA na saúde Flávio acredite nisso e eu vou mostrar aqui depois falar rapidamente um pouco sobre a saúde da denúncia que o deputado Alan Lopes fez aqui junto com o deputado Paul Bell eu consegui receber o mesmo material do deputado o secretário Oliver ele além de estruturar os partidos e fazer uma desordem na secretaria de educação ele é um secretário que gosta muito da própria família ele conseguiu a proeza de nomear como oficineiro foi um cargo de que eles criaram onde a imensa maioria não trabalha são pessoas simplesmente para atuação política ele nomeou a namorada a cunhada e a sogra perfazendo um valor junto com o dele de secretário de mais de 20 mil reais mensais Flávio são 100 apurados nessa denúncia que está aqui na minha mão apurados com fotos pesquisas na internet e no site oficial da prefeitura 178 oficineiros e nós vamos comprovar que nem a metade deles trabalham e cumprem as suas funções e para exemplificar mais um aqui tem um candidato a vereador chamado Pedro que é do partido do Mobiliza e ele é candidato aonde esse presidente o Oliver é presidente do partido o Pedro conseguiu mais do que o secretário o Pedro colocou a mãe a cunhada a filha a esposa e um amigo está aqui está aqui depois eu vou disponibilizar para os deputados todos recebendo ou com o fundo municipal da educação ou com o dinheiro do Fundeb e ninguém trabalha ou os poucos que trabalham não estão numa função de educação é por isso meus amigos que Itaperuna está quebrada com uma dívida de mais de 300 milhões de reais no orçamento de 650 milhões e um dos reflexos que nós estamos passando eu fiz uma audiência pública em novembro de 2023 aonde esteve o hospital São José do Havaí foi representante da prefeitura da secretaria de saúde o hospital enviou um documento a câmara municipal respondendo está aqui também uma indagação da câmara dentre várias perguntas se o município devia ao hospital São José do Havaí que é um hospital de referência regional e o hospital disse que o município devia 65 milhões de reais num faturamento médio de 7,8 milhões por mês e dentre os apontamentos o hospital São José do Havaí diz que tem 5 milhões e 700 mil para receber do país que é um programa de apoio aos hospitais do interior que o estado transferiu para o município e o município desviou e não pagou ao hospital dentre esses 65 milhões 30 milhões aproximadamente são recursos transferidos pelo estado pelo governo federal que a prefeitura desviou não pagou utilizando grande parte desse recurso no ano de 22 para a campanha eleitoral do deputado federal Murilo Gouveia e não sou eu que digo quem diz é o ministério público que eu vou ler o que o ministério público faz na consideração para que vocês possam entender o que Itapiruna está passando depoimento do próprio secretário municipal de saúde na câmara que 80 pessoas morreram na UPA de Itapiruna no ano de 23 Flávio onde não seria plausível morrer nem 5 porque as pessoas não vão para a UPA para morrer o MP diz assim considerando conforme o noticiado há também um esquema junto ao mercado Oliveira onde produtos licitados são trocados por mercadorias baixas e o dinheiro também é repassado ao nome do deputado federal considerando conforme o noticiado que há fraudes no pagamento de funcionários contratados por RPA além de desvios de verba do Fundeb para pagamento de funcionários contratados por RPA em outras secretarias e ainda diz que muitas questões do uniforme da merenda e do material escolar não foram entregues quem diz não é o deputado Jair Pittencourt é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro existem várias ações correndo em desfavor do prefeito Alfredão mas infelizmente tudo é levado para o campo político e quando se leva para o campo político fico disse me disse do que é verdade do que é mentira e quem atua dessa forma não tem vergonha nem caráter tira merenda das crianças tira remédio dos doentes faltou remédio para o CAPS onde as pessoas agravaram 500 pessoas se tratam no CAPS ficaram meses sem medicamento de vários depoimentos de pessoas cobrando e quando se leva para a esfera política eles querem acusar como responderam aqui no jornal o dia de hoje através do procurador porque quando teve audiência pública o secretário de saúde do município tinha ido na câmara e falado um monte de mentira dizendo que quem devia era o hospital e não a prefeitura e aí quando teve audiência pública o secretário não pôde ir porque lá estava o deputado federal e o prefeito mandaram ele viajar e nem o procurador do município foi quem foi representando a saúde assumiu uma dívida de mais de 30 milhões reconhecidas e tem vídeos do diretor do hospital confirmando essa dívida e aí hoje já para concluir seu presidente o jornal o dia noticia um esclarecimento do procurador dizendo que essa dívida é antiga que ela é de torno de 43 milhões que extrapola o teto maqui e que quem deve é o estado do Rio de Janeiro além de covardes são mentirosos porque eles sabem que quem deve é o município inclusive coloca a dívida do ano de 2007 e 2008 que é outra mentira só colocaram essa dívida que o prefeito dessa época era eu deputado Jordi nenhum hospital nenhuma secretaria fica de 2008 até 2024 para receber o que lhe é devido eles são desonestos corruptos e mentirosos só que demora vai passar a eleição e aí o povo está pagando um preço que não poderia pagar já terminando senhor presidente quero agradecer a vossa excelência e dizer que é por isso que os aluguéis do município estão todos atrasados Itapiruna não tem crédito para comprar num comércio se o senhor andar pelas ruas de Itapiruna perguntar se vende para a prefeitura ninguém vende o transporte escolar Flávio está atrasado deve a empresa um milhão e meio de reais deve combustível deve aluguel social enfim é uma tristeza quero agradecer e vou trazer mais detalhes nas próximas reuniões agradecer presidente a sua paciência e pedir a Deus que proteja Itapiruna tirando essa quadrilha da prefeitura obrigado deputado Jair Bittencourt próximo orador escrito deputado Flávio Serafine Vossa Excelência possui dez minutos regimentais Boa tarde presidente boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj eu venho à tribuna hoje para falar de mais um episódio de violência envolvendo o deputado Rodrigo Amorim eu venho me solidarizar com o candidato a vereador Leonel Quirino conhecido como Leonel da Esquerda a quem eu não conheço mas eu vi estar recido em vídeos que circulam nas redes sociais tomar um chute covarde no meio do seu rosto pelo que tudo aponta dos vídeos que mostram que o tênis daquele pé que chuta o rosto do Leonel é o tênis usado pelo deputado Rodrigo Amorim isso é inadmissível na semana passada mesmo antes desse episódio de agressão contra o Leonel eu chamava atenção aqui no plenário para o comportamento truculento reiteradamente violento do deputado Rodrigo Amorim hoje hoje ele só conseguiu escrever a candidatura dele porque o TRE numa decisão inédita suspendeu a condenação que esse deputado já tem nas costas de violência política de gênero aliás esse deputado ele tem um histórico muito grande de reiteradamente buscar delinquir o jornalista Rubens Berta fez um levantamento de parte desse histórico mostrando que por duas vezes por duas vezes o deputado acumulou cargos públicos de forma irregular cargos comissionados inclusive sendo investigado por ser fantasma no exercício desses cargos não aparecer para trabalhar e colocar dinheiro público no bolso isso está em reportagem do jornalista Rubens Berta que circula facilmente encontrado na internet aliás reportagem do jornal O Globo também falava de que o deputado era suspeito de ter sido funcionário fantasma além disso o deputado já foi procurador autárquico no município de Niterói ao mesmo tempo que uma ONG fundada por ele usufruía de um contrato no mesmo município na mesma área em que ele ocupava o cargo público a ONG Instituto Terceiro Setor esse deputado Rodrigo Amorim é importante a gente não esquecer ele rompeu com a família Bolsonaro para estar do lado do Vitzel naquele momento em que Vitzel desviava dinheiro da saúde ele só rompeu com Vitzel quando o impeachment do Vitzel já era iminente e ninguém mais segurava e aí ele tenta mais uma vez se reaproximar da família Bolsonaro se reconectar com a extrema direita porque que ele é um fascista a gente não tem dúvida porque ele tem a violência como método de condução política e da própria vida dele a gente não tem dúvida porque é importante a gente lembrar além de ser condenado por violência política de gênero no caso da vereadora Beni Brioli ele responde a processo por violência política de gênero pelas agressões que fez contra a deputada Renata Souza ele se envolveu numa briga numa festa que ele furou uma festa clandestina que ele furou junto com outros ex-deputados em plena pandemia e a confusão terminou em tiroteio os casos de violência envolvendo esse deputado são inúmeros e o estranho e o lamentável é que a justiça eleitoral permita que ele continue com a candidatura dele o lamentável é que mesmo ele tendo sido um dos raríssimos casos de deputados que não terminou o mandato à frente de uma comissão é importante lembrar que ele era presidente da comissão de orçamento e deixou de ser justamente pela ruptura que teve com a família Bolsonaro esse deputado ser presidente da comissão de construção e justiça da casa hoje a gente tem que conviver com o fato que o presidente da principal comissão dessa casa deu chute na cara de um adversário político e agora tenta construir uma versão de que teria sido ameaçado de que teria se defendido é um covarde o Leonel estava abaixado no chão pegando o celular não tinha sequer a possibilidade de defender seu rosto quando tomou um chute no meio da face não é possível que a nossa democracia continue sendo atacada com a presença daqueles que cometem a violência política como forma de atuação a gente cobra do TRE cobra da justiça comum porque aquilo ali não é só um crime eleitoral aquilo ali é um crime comum é uma violência grave que mandou para a UTI uma pessoa um candidato então a justiça comum a justiça criminal vão ter que se posicionar também sobre esse caso e o mais rápido possível porque a maneira de conter o fascismo a maneira de conter a violência fascista é com firmeza e aí eu concluo reafirmando que aqueles que usam da calúnia como método de atuação que aqueles que utilizam da violência como método de atuação não vão encontrar da nossa parte silêncio assinamos a cartas com outros oito partidos repudiando essa violência cobrando um posicionamento do TRE e vamos mais uma vez nos colocar nessa casa como nunca silenciamos Rodrigo Amorim violento Rodrigo Amorim reiteradamente violento precisa ser freado pelo bem da nossa democracia não podemos permitir que essas práticas criminosas permaneçam próximo orador inscrito deputado Tiago Aglesso então falando em democracia deputado Serafine eu duvido só alguém vou te dar o poder obviamente vai lá deputado Renan não vai embora não deputado gostaria que você não eu gostaria que você eu gostaria que vossa excelência o deputado Flávio Flávio Serafine aqui falou de acumulação de carros não não quer falar comigo não não a fala está comigo 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 o deputado Flávio Serafine fez diversas acusações aqui ao deputado Rodrigo Amorim mas ele esquece ele esquece de comentar de que enquanto já deputado estadual em seu primeiro mandato volta aqui deputado em seu primeiro mandato acumulou quatro meses de cargo e foi obrigado a devolver vossa excelência deveria se explicar essa casa por que que por que que o fez entendeu então é isso que vossa excelência tem que ali explicar presidente fui citado presidente então presidente fui citado Tiago deputado Tiago só um minuto Rodrigo o deputado que está aqui porque o irmão dele fez uma troca de cargo olha só eu não terminei ainda eu não te dei a parte ainda eu não te dei a parte ainda eu não te dei a parte eu não te dei a parte você viu como é covarde pediu para eu explicar eu quis explicar e não quer deixar você é safado covarde você é safado se não você é safado covarde safado vem aqui deputados deputados pela ordem deputados vou ser obrigada a fechar os microfones deputados vejam só deputados por gentileza deputados deputado deputado Renan deputado Renan deputados não me dê a parte deputados deputados infelizmente teremos que deputados por favor vou pedir vamos pedir aqui deputado Renan deputado Flávio a palavra está com o deputado Thiago Agliasso que concedeu uma parte ao deputado Renan que fez uma citação ao deputado Flávio Serafini deputado Renan quer concluir a sua fala ou a parte depois a palavra será dada ao deputado Flávio Serafini mas eu peço a gentileza peço a gentileza que por favor mantenham a ordem para que possamos continuar o debate nesta casa caso os excessos sejam continuados eu vou pedir que vossas excelências parem a questão e eu vou dizer com muita tranquilidade deputado Flávio Serafini falou do meu candidato eu sou eu sou vice do deputado Rodrigo Amorim ele como deputado tem o direito de expressar a sua opinião que é absolutamente contrária àquilo que eu penso mas eu acho que aqui não é a pauta não vou discutir sobre isso vou dizer mais uma vez que nenhuma violência tem que ser feita nenhuma inclusive acho um erro do PT ou do pessoal da esquerda defender aquele canalha que é o Leonel que hoje vai a um tipo de qualquer manifestação sem precisar fazê-lo provocar incendiar a discussão política não se faz dessa forma não se faz com nenhum tipo de provocação e nem violência de nenhum tipo de nenhuma forma sou absolutamente contrário então se eu sou o PT ou a esquerda eu diria que o Leonel diria o Leonel para não fazer isso mais com ninguém porque quem está errado qualquer pessoa que usa esse tipo de provocação está cometendo um erro e está cometendo um crime então por favor deputado Renan conclua a sua manifestação depois o deputado Serafine mas só que eu peço que por gentileza nesse momento nós consigamos manter um nível de cordialidade para terminar a nossa mesmo que as pautas sejam de fato diversas e devem ser e podem ser mas que nós possamos manter a ordem por gentileza deputado Renan não esquece de mim depois hein presidente que eu e o deputado Thiago é que está contando o seu tempo inclusive já quero dizer que o seu tempo está contando porque vossa excelência que concedeu a parte ao deputado Renan mas eu vou precisar de mais tempo tá bem pois não deputado Renan nobre presidente Fred Pacheco nobre amigo deputado Thiago Galeaço eu imagino que grande parte dessa casa desfrute das boas práticas legislativas do bom trato político mas assistir aqui a um deputado de forma vil e covarde falar mal na ausência de outro deputado e eu na presença disso eu não posso me furtar a defendê-lo em especial a esse crápula que aqui acusou o deputado Rodrigo Amorim de acumular cargos quando ele de fato já o fez e foi obrigado a devolver isso ele não vem falar aqui dentro dessa casa então é isso que ele deve se explicar seja aqui ou em qualquer lugar porque vim para essa tribuna na ausência do deputado Rodrigo Amorim vim acusá-lo de forma covarde viu que é isso que você é covarde eu não poderia me calar e não apontar porque todos te conhecem lá em Niterói entendeu então eu gostaria de deixar o meu repúdio a esse cara que não deveria não merece estar dentro dessa casa porque não não desfruta das boas práticas até como homem porque se era para você falar mal de alguém eu como homem eu falo mal na presença dele e chamo ele entendeu deputado Flávio Serafini então você deveria se explicar os cargos que acumulou e depois foi obrigado a devolver muito obrigado deputado Flávio foi citado por isso regimentalmente tem direito de resposta deputado Flávio eu não sei se o deputado Renan Jordi já trabalhou na vida porque ele chegou aqui pendurado no irmão ele não conseguiu ter voto para se eleger o irmão dele que é deputado federal teve que se licenciar para que um deputado estadual cujo irmão era suplente deputado federal assumisse o mandato e assim ele pudesse ganhar essa presente de irmãozinho mas eu sou servidor público federal aprovado em concurso público da União para trabalhar na maior instituição de saúde pública da América Latina que se chama Fiocruz todo servidor público federal ou de qualquer outra esfera qualquer servidor público concursado quando ele vai exercer um cargo eletivo ele dá entrada na documentação e ele se afasta é um direito do servidor público ele não deixa de ser servidor ele é servidor enquanto ele exercer esse mandato e quando terminar ele volta e eu quando me elegi deputado estadual fiz o que está previsto na legislação me afastei da Fiocruz e cumpri todas as obrigações a Fiocruz demorou três meses para concluir o processo do meu afastamento por isso por três meses foram depositados salários na minha conta e após três meses quando o processo foi concluído a Fiocruz gerou um DARF e eu devolvi o valor dos três meses eu poderia senhor presidente não ter devolvido não sei se você sabe mas a lei me permite como eu recebi um dinheiro de boa fé tendo entrado no prazo no prazo eu poderia ter inclusive reivindicado aquele recurso mas eu não reivindiquei porque é um recurso público e eu luto nessa casa para que o dinheiro público seja bem investido seja bem usado então a gente vê esse deputadozinho que não se elegeu que depende do irmão vir aqui e fazer esse tipo de acusação me dá oportunidade mais uma vez reafirmar me dá oportunidade de mais uma vez reafirmar tenho orgulho de estar aqui há dez anos não responder a nenhum processo nunca fazer um mandato limpo já ter nesse governo Cláudio Castro denunciado vários esquemas como o esquema do CEPERJ que aliás foi mais um que envolveu o deputado Rodrigo Amorim ter denunciado o esquema da compra de livros didáticos com uma licitação irregular que na verdade não foi nem uma licitação foi adesão a uma ata e eu pergunto ao deputadozinho desde que ele chegou aqui o que ele fez de importante fez nada fica tentando bajular os outros deputados para conseguir ter algum tipo de apoio vai trabalhar vai trabalhar vai fazer um mandato parlamentar para ver se não depende dos votos do irmão se não depende dos votos do irmão para se eleger cresça e apareça cresça e apareça você é moleque senhores deputados mentiroso você é mentiroso você é mentiroso deputado Renan deputado Renan o moleque está me interrompendo o moleque está me interrompendo porque você é mentiroso senhores deputados nós deputado pela ordem senhores deputados nós não fizemos não fizemos a prorrogação da sessão então por por questão regimental a sessão precisa ser concluída agora às 17 horas e por isso estou concedendo a palavra que já estava concedida na verdade é o Thiago Agliasso o deputado Thiago Agliasso que precisa concluir e nós precisamos encerrar a sessão então só para deixar isto claro eu queria só reforçar mais uma vez para passar a palavra agora ao deputado Thiago Agliasso que o deputado Rodrigo Amorim está absolutamente dentro do seu direito onde fez um boletim de ocorrência inclusive relatando tudo o que aconteceu a partir de todas as questões que foram colocadas também pelo deputado e pelo vereador pelo candidato a vereador e tenho absoluta certeza que a justiça será feita e eu peço realmente e peço a Deus que coloque no coração dessas pessoas que agem de forma incorreta e ilegal que não se faça mais esse tipo nenhum tipo de provocação que cause esse tipo de violência ou qualquer outro tipo de violência todas essas ações são violentas e impactam e prejudicam a política a boa política é isso que a gente quer Thiago Agliasso por favor conclua obrigado presidente hoje a gente conversou sobre isso a questão da provocação na campanha e se ele teve liberdade de se defender deputado Flávio foi porque justamente ele estava usando o celular né estava filmando eu acho que não está muito legal essa questão do pessoal não defender então a nossa liberdade porque dia 7 de setembro a gente vai estar lá defendendo a nossa liberdade correto deputado Jordi e aonde está a liberdade eu não vi ninguém ainda do pessoal questionar a questão da liberdade liberdade de ter o nosso Twitter de ter o nosso X olha que loucura e depois falam que a gente está polarizado né semana passada eu vim aqui defendi a censura fui contra a censura obviamente defendi o que aconteceu com o Pablo Marçal a covardia que tomaram as redes sociais do cara aí a turma do pessoal tudo bolo todo mundo aí agora estão sem Twitter e estão continuando dando risadinha ou seja eles não querem nem a liberdade deles próprio que loucura isso cara eu queria deixar isso claro Flávio sabe como é que eu fiz 102 mil votos tendo sido um dos caras mais votados dessa casa graças a Deus graças ao meu eleitor com uma campanha extremamente barata por causa do celular e aí os caras perderam o Twitter e estão rindo cara e que loucura gente plena campanha o nosso Ramagem meu amigo voto 22 estou aqui por ele também está indo para São Paulo olha o grau o nosso candidato a prefeito no Rio está indo a São Paulo defender a nossa liberdade liberdade da qual o líder das pesquisas o malandrão que acha que a gente é otário eu não sou otário eu discordo completamente disso eu não sou otário porque eu não voto no malandro correto você lembra Renan Jordi na pandemia lá em São Paulo tem um candidato que todo mundo sabe que tem medo de carteira de trabalho aqui no Rio de Janeiro tem candidato que na pandemia rasgou a carteira de trabalho das pessoas mandou ficar em casa está fazendo ainda acredite se quiser em homenagem Alexandre de Moraes o museu da democracia porra sacada desculpa falar é brincadeira com a cara do carioca ele acha que todo carioca é otário nem todos quem vota nele é otário eu não sou e discordo aí de quem quer votar porque é otário você está tomando a sua liberdade cadê o cara agora é mole para meter emprego cadê ele e vamos lá ver se ele vai 17 de setembro eu queria convocar todos aqui para vir 17 de setembro tá e eu quero ver eu vou fazer pela primeira vez na vida toda casa vai concordar comigo quem não for 7 de setembro lutar pela nossa liberdade eu quero que reclame agora no twitter e no x eu vou esperar eu sei que estamos encerrando aqui eu vou esperar mais 30 segundos quem não reclamar no x ou no twitter está escalado para 7 de setembro para lutar pela nossa liberdade pode ser bom acho que eu não preciso nem perder meu tempo muito obrigado gente muito obrigado deputado Thiago Gagliasso face então ao nosso regimento como não tivemos a prorrogação não podemos continuar estendendo a sessão então desta forma nada mais havendo a tratar nesta nossa sessão declaro encerrado a sessão neste dia muito obrigado a todos tchau